E olha como é que tá isso aqui meu Deus a água passando por cima do corre-mão e não tem nem como ir para casa voltei E aí galera, deixou tudo, vamos ver, não chegou agora, tem 5 minutos a abrir Tentamos puxar aqui com a corda, mas não é possível não, a árvore é muito grande